E hoje, domingão, eu madruguei pra vir cobrir um evento relacionado ao futebol. Sabe quem tá aqui, meu povo? Ela, que é a queridíssima do Silvio Santos, Lívia Andrade. Agora eu quero saber que perguntas pesadas é essa, sobre sexo, que o Ceci fez pra dona Lívia Andrade. Veja. Lívia Andrade, pra que que ela faz sexo se ela não tem objetivo nenhum? Gente, a Lívia Andrade acabou de chegar aqui no evento de futebol. Mas eu vou te falar uma coisa, essa mulher para, para tudo. Para aí, para aí. Não é pra menos que ela tá lá na Arena SBT, ela chuta, ela vira, ela é engraçada, ela fala sério. Você tá aqui, tá no SBT, tá dominando geral ali. E me siga mesmo, seja muito bem-vindo ao Arena SBT. Pode se sentar, fica à vontade, a casa é sua. Mas olha, tá só começando. Eu acho que eu sou bem a típica brasileira, o típico brasileiro. A gente tem que se virar em mil e uma utilidades, né? Porque não dá certo ali, vai pra lá. Você tem que saber que ela se vira ou dá certo, o negócio bomba. É, a gente tenta, a gente tem que tentar, né? O pior é você ficar parada, acomodada, é isso que não dá pra fazer. A gente tem que se mexer, tem que se mexer, né? Então a gente tá sempre se mexendo pra ver. Uma hora a gente chega lá. Mas já chegou, Lívia, você chegou muito. Você é a queridinha do Sissi, bem. O Sissi falou pra ela que ela tem que fazer sexo pra emagrecer. Essa mulher já tá magra, linda, agora ela é gostosona. Eu não gosto de mulher, mas ela tem um corpasso. Vamos combinar. O Silvio tá falando cada uma, hein? Ah, minha filha sempre falou e acho que cada vez pior. Lívia Andrade, pra que ela faz sexo se ela não tem objetivo nenhum? Faz sexo pra quê? Pra ficar mais magra? Pra treinar, Sissi, a gente treina, aperfeiçoa pra criança quando nascer, nascer direitinho, aperfeitinho. Mas todo mundo fala, né? Porque ele não pode falar. Mas não, 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 eu vou combinar. Ultimamente o Silvio tá pegando pesado. Olha, Silvio, ele perguntou pra mamãe brusqueta. É gostoso, é? Gostoso do quê? Sexo. Sexo? É. Mas você já esqueceu, 40 anos. Ah, eu já esqueci, mas eu tenho ideia, né? Nossa Senhora, meu Deus. Não, é cada vez... Ah, mas eu acho que é assentável hoje em dia. Eu gosto, eu acho que é bom. Eu me divirto em casa com o que ele fala. E acho que o povo em casa também, né? Aí o pessoal assiste pra ver qual é a próxima, né? O que será esse domingo. Então tá bem legal. Silvio, continua assim, você diverte a gente, diverte o povo. Fala a nossa linguagem, que nós somos povo. É isso aí, tem que ir por esse caminho. O povo em casa fala besteira, ri, faz piada. Por que a televisão tem que ser aquele negócio diferente? Não tem que ser nada diferente, não. Não é, Lívia? É, hoje em dia você vê, tá cada vez mais real, né? A gente fica cada vez mais próximo do público e do público da gente. Daqui a pouco o povo vai passar a mão na tela, vai sentir até a nossa celulite, meu bem. Nossa! Agora vem cá, o que é aquilo no carnaval? Lívia, que corpo era aquele, que roupa, que cabelo. Você foi preparada, hein? Ah, no carnaval acho que vale tudo. A gente extravasa, é um momento de felicidade, de curtição mesmo. Ah, foi. A gente apresentou o carnaval juntos lá em Salvador. Matou o Celso do coração. Matou. E ela sambava e ela não parava. Todo mundo falou da roupa. Foi meu primeiro carnaval em Salvador, né? Então, eu fui realmente bem animada e preparada. Eu gostei muito, viu? Ela apareceu no teletom com um vestido vermelho, aquele corpo deus do sereia. Sem calcinha ou só de calcinha, o trem era transparente, meu povo. Esse câmera aqui, ele falava, meu Deus, meu Deus, o Maurício vai vazar aqui, Maurício, meu Deus. Eu falei, Maurício vai morrer. Porque eu sempre dou alguma coisa para o teletom para fazer o leilão. E como a intenção era leiloar o vestido, tinha que ser um vestido que chamasse atenção para arrecadar fundos para o leilão. Então, eu falei, vamos fazer um vestido diferente para arrecadar uma grana bacana para o leilão. E aí foi o que aconteceu. E aí foi o que aconteceu.